Um cliente morreu e um policial ficou ferido durante um tiroteio em um restaurante da capital. A repórter Thais Alencar tem mais detalhes. O crime aconteceu dentro desse restaurante aqui no bairro de Mangabeira. O que aconteceu é que os dois homens entraram no restaurante e anunciaram o assalto. No momento em que estavam revistando, fazendo a ração, então, entre os clientes do estabelecimento, perceberam que um dos clientes se tratava do policial, Jani Elson da Silva, conhecido por Johnny, que estava armado. Então, no momento que eles notaram o policial armado, se desesperaram e começaram a atirar. Essas são as informações que a gente tem até o momento. Inclusive, começaram a atirar e atiraram também nesse policial, que foi ferido em dois locais, no braço e também na cabeça, com um tiro de raspão. Foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. E a informação é que o policial passa bem. Já um outro cliente, chamado Rodrigo Pereira Batista da Silva, de 38 anos de idade, morador do Valentina, ele é técnico de enfermagem, não teve a mesma sorte, então, que o policial. Foi atingido com dois tiros na cabeça e morreu na hora. Os bandidos, logo em seguida, fugiram. A esperança que a polícia tem é de que o crime seja resolvido, que esses bandidos sejam capturados. Então, assim, toda a informação que a população tiver é ligar realmente para a polícia e tentar identificar esses bandidos. O que acontece é que tem por aqui câmeras de segurança na região, que podem e devem ajudar também a fazer o reconhecimento desses homens. Provavelmente são menores, mas que, unidos as polícias, vão conseguir prender, se assim eles quiserem ser. Se não, se eles reagirem, a polícia tem que reagir à altura e prendê-los de qualquer forma. A polícia tem que agrega-los de segurança.